E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Bora lá, clã. Vou mostrar para vocês My New Acquisition. Butter Nelson Ruby. Eu já falei, mas posso repetir. Há um tempo atrás eu vendi essa mesma Butterfly pro Gal. Vendi por 20 mil reais na época, uns 2, 3 anos atrás. 20 mil reais. Atualmente essa faca custa 60 mil reais. E hoje finalmente consegui comprar outra. Não é igual a que eu vendi pro Gal, porque a que eu vendi pro Gal custava 20 mil reais na época. Só que era o float 0.007. 0.007. Tinha um float sensacional. Inclusive tá no inventário do Gal até hoje. E se eu não me engano, ele manteve até o nome. Cadê a Butterfly Ruby do Gal? Pra quem Gal Laze emprestou a Ruby? Vamos conferir? A gente vem aqui no float de B. A gente procura por Butterfly Ruby. É uma float 0.007. E a gente vê na onde que tá essa faca, velho. VSM? Será que é o VSM? Ué! Irmão, olha só. 1.454 dias atrás eu comprei ela. Aí eu vendi pro Gal, tá vendo? Esse aqui sou eu, tá? Esse aqui sou eu com a foto do Alejandro Gomes, Colômbia. Eu comprei ela, daí eu passei pro Gal. Aí o Gal passou pra... Emprestou pro XXXX. Que é o Henrique. Emprestou pro Henrique. Provavelmente pro Henrique jogar algum campeonato. E voltou pro Gal. Cadê a tua faca, Gal? Será que o Gal meteu na caixa? Deve ter colocado, né, velho? Com certeza tá no armazenamento dele. Exatamente essa faca float 0.007. Que dá pra ver aqui o histórico de trades. Eu passei pro Gal. O Gal passou pro Henrique. E o Henrique devolveu. Aqui foi uma... Emprestou pro Henrique ficar um tempo. Um tempo, né? 300 dias quase. Agora eu comprei outra rubi. Junto com essa rubi eu peguei uma esquiminha. Que tava emprestada com um brother meu. Que é essa Blue Gemma aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver a rubizinha lá no CS2. E depois a gente vê no CSGO. Perfeito? A diferença da que eu vendi pro Gal é o float. O float que eu comprei hoje tá na casa do 0.06. E a que eu vendi pro Gal 0.007. Então a que eu vendi pra ele... Não vou falar que eu fiz burrice. Porque na época eu tava precisando do dinheiro. Mas se eu tivesse mantido a skin. Com certeza hoje valeria muito mais. Primeiramente vou mostrar pra vocês. Vou mostrar direto a Butterfly. Olha lá. Essa daqui é a minha nova Butterfly float 0.066. E mano, falar real mesmo pra vocês. Tão linda quanto, velho. Agora eu vou mostrar. Eu vou mostrar que eu vendi pro Gal, velho. Ó, essa é a minha. Essa daqui é a minha nova. Que tá no meu inventário, ó. Coisa linda essa faca no CS2, né? Pelo amor de Deus. Maluco. E essa daqui é a que eu vendi pro Gal. Tipo, tem diferença? Tem. Principalmente aqui, ó. Nessa região da lâmina. Da lâmina da faca. Tem uma diferença grotesca. Porém, não brilha mais. Uma não brilha mais que a outra. É só o nível de desgaste dela que muda mesmo. Então, tipo, o brilho é o mesmo. Esse daqui é o float 0.0078. Que eu vendi pro Gal há mil dias atrás. Coisa linda essa faquinha, velho. Coisa linda. E hoje, mil dias depois, consegui comprar. Graças a Deus. Essa Butterfly Rubi. Ai, de novo. Ai, tô muito feliz dessa nova aquisição. Dessa vez, espero que eu não precise vender. Sabe? Na época eu precisei. Espero que dessa vez eu não precise vender. Eu consiga manter durante muito tempo essa faquinha. Que eu acho a faca mais bonita do jogo. A mais diferenciada do jogo é a Oceano. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho essa daqui, tipo, gosto pra gosto. Eu acho essa faca a faca mais bonita do CS. Por isso que eu busquei justamente essa. Mais que a Emerald. Mais que a Safira. Mais que a Black Pearl. Mais que a Blue Jam. Eu gosto da Ruby. Eu prefiro. Inclusive, você pode olhar. Tudo das minhas redes sociais é vermelho. Tá vendo? Aqui, ó. O molde da câmera é vermelho. Então, vermelho é uma cor que eu gosto. Então, devido a isso, a Ruby eu puxo um pouco pro lado da Ruby. Agora, clã. Eu quero mostrar pra vocês a outra faca que tava emprestada com um brother meu. Que eu peguei de volta hoje. Mas é uma faquinha de leve, tá? Uma faquinha de leve. Tem quase nada de especial, não. Tem não, bobo? Toma-lhe! Falcon Knife. Blue Jam. 426 o pattern dela. Ela veio com float 0.16 quando eu comprei ela. Então, essa daqui com certeza é a top 1 Blue Jam Field Tested do mundo. Eu duvido que tenha alguma Field Tested Blue Jam com float melhor que 0.16. Se eu estiver errado, me corrijam. Eu mesmo posso me corrigir. Vamos abrir aqui o float de BB, velho. A minha faca é a top 2 do mundo atrás de uma Minimal Air, que é float 0.13. É exatamente essa daqui. Cliquei pra... Aí, abriu. Essa daqui. Particularmente, eu acho que não muda nada porque a diferença de float é basicamente 0.03. Coisa linda, chat. Mas agora a gente vai trocar de conta. Essa daí é a conta de um inscrito, né? Que a gente pegou emprestada pra conseguir ver as skins no CS2. Agora a gente vai pra dentro do CS, do CS Go, pra gente dar uma olhadinha. Vamos lá, clã. Aqui estão novos itens. Butterfly Ruby. Inclusive, eu tenho que mudar esse nome dela. Porque é muito esquisito eu ficar com uma faca Dalco, 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 Luenlan. Tipo, eu já vou arrancar fora. Perfeito. Pronto. Depois a gente coloca outro nome nela. Né, velho? Pronto. No CS2 ela ficou mais bonita ainda, porém no CS Go é top também, né, velho? E essa daqui é a Blue Jam. Vou mostrar ambas dentro del juego. Vamos ver primeiramente a Falcon Blue Jam. Tá lá. Tá maluco, velho. Essa faca é surreal de linda. Papo 10. Essa faca é surreal de linda, velho. E ela é Blue Jam tanto no Play Side quanto no Back Side. Porque essa faca aqui, eu não sei se é 100% das Falcons Casey Harden, de que é um Ctrl-C, Ctrl-V. O Back Side é igual ao Play Side. Não sei se são todas. Mas essa minha aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V. O Play Side e o Back Side são exatamente iguais. Sendo assim, uma faca Blue Jam da Falcon é Blue Jam tanto no Play quanto no Back Side. Isso é uma coisa sensacional. E agora vamos dar uma olhada na Ruby. 3, 2, 1... Oi! Tá lá. But... Ué, cadê a luz? Cadê a luz, produção? Aí! Butterfly Ruby! Maluco, mano. Pra mim, essa faca é a faca mais linda que tem, velho. Essa faca vale aproximadamente 60 mil reais, 12 mil dólares. 12 mil dólares dá mais 60 mil reais. Mas vamos arredondar pra 60 mil reais, colocar pra 5. E aí vocês me perguntam. Pô, Saulinho, por que que tu comprou uma Float 0.06? Porque tava mais barato. E eu, Saulo, particularmente, acho que essa faca não tem tanta diferença. Uma 0.06 é muito semelhante a uma 0.007, por exemplo. Eu preferi não pagar o Overpay e me contentar com uma de 12 mil dólares. Tá bom? Ela não é um pouco mais escura? Não, vou inspecionar aqui novamente. Só que agora no CSGO, uma Butterfly Ruby. Inspecionar a Ruby. Tá aqui, uma 0.01. 0.01. Editor, coloca aí, dividindo a tela agora. A 0.01 e a 0.06. Eu, Saulo, particularmente, não vejo diferença alguma. A não ser esse desgaste mínimo aqui próximo à lâmina. Então eu preferi não pagar a Overpay. Pegar ela pelo valor menor, que é uma 0.06. E me contentar com ela do jeito que ela veio. É linda de qualquer jeito. É isso. Essas duas são as duas faquinhas novas no meu inventário. Essa daqui ficou durante muito tempo na conta de um brother meu. Ela já era minha. Mas chegou agora no inventário. E essa daqui é a minha nova aquisição. Aquisição cara, diga-se de passagem. É um sonho que eu já tinha realizado. Infelizmente, eu tive que me desfazer. E aí eu consegui de novo. É a realização... É a re-re... Aliás... É a re-realização do meu sonho. Já realizei uma vez, tô realizando de novo. Coisa linda, velho. Obrigado, mano. Se não fosse vocês, nada disso seria possível, velho. Obrigado, meus lindos. Vamos sortear aqui 50 dólar na conta de algum inscrito. Arrora. Do CSGONETE usando o cupom SORTE, é claro. Oi. Marolando. Não passa do Marolando nem aqui. Nem na Disneylândia. Marolando é o nome da fera. Marolando agora. Tá com a bomba acesa, clã. Pronto, clã. Estamos aqui na conta do Marolando. Vamos depositar aqui pra ele. Usando o cupom SORTE, é claro. 50 dólares. E vamos tentar fazer a boa, clã. Vamos lá, clã. Eu vou tentar pra ele aqui... Uma luvinha. É, vamos tentar uma luvinha pra ele. Cupom SORTE, 40% de borne. Uma luvinha, uma luvinha. Não veio. Mais 5. Não veio. Tá mais barato, tá mais barato. Por 2 dólar. Veio! Tá lá! Tá lá, mano. Depositamos 50 dólar pra ele. Já pegamos a luva de 65. E ainda tem 42 dólar de saldo, velho. Coisa linda, mano. Mano, aqui a gente tem duas opções. Ou a gente vai em busca da faquinha na Chipknife Mini. Ou a gente vai no Safe e abre caixa na moral. Eu sou do time Safe. Porque, mano, quando que vocês já viram eu, Saulo, meter no louco? Nunca! Eu acho melhor ir no Safe, velho. Aí, clã. Chegou a luvinha dele. Veio o fio de TESTED. Vale 73 dólares. Aqui no CSGonet tava falando que ela vale 65. Na verdade, ela vale 73. A gente depositou 50 usando o cupom SORTE. E ainda tem 44 dólar aqui pra nós tentar alguma coisa interessante, velho. Caralho, eu não sei se eu tento a faca. Deixa eu ver se ele já tem faca. Ele não tem faca, velho. Vamos tentar a faquinha, velho. A gente tem quatro tiros, velho. Quatro tiros de cinco. Fé. Primeira não veio. Uma sete é de três em três, Saulo. Então vamos de três em três, velho. Não veio. Não veio. Ai, guys, eu quero aumentar esse lucro dele, velho. Na moral, eu tô pensando em ir na caixa Aquarium. 19, ó. Continua. Ó, o chat que tá fazendo eu fazer isso aqui, viu, clã? Vamos na caixa do chat, então, mano. Agora nós abre cinco. O chat sabe muito! Tá lá! O chat sabe muito! O chat sabe muito! Tá lá, velho. Ó, não tem faca pra retirar no momento no estoque. Porém, tem luva. Só que, porra, a gente já ganhou uma luva pra tu. O que eu sugiro pra tu fazer? Espera. Não arrisca. Não faz aprimoramento. Aguarda. E retira. Vou deixar a faquinha aqui, mas estou confiando que tu não vai meter-lhe o louco. Guys, então depositamos 50 doll pra ele. Saímos com uma faca de 100 dólares, mais uma luva de 70 e 3. Então, a gente depositou 50 doll pra ele. Saímos com 173, mais ou menos. 173 dólares em reais. 876 reais, velho. Porque o dólar deu uma caidinha, velho. Se fosse aqui, ó. Ux! Chama, mano. Coisa linda. Ah lá, guys. Quem quiser depositar no csgol.net com o bom sorte. Que participa do sorteio mensal de uma K Gold Arabesque. A gente viu agora no site. Eu tô falando, tô fazendo a propaganda de que ela vale 24 mil reais. Mas a gente acabou de ver no site. Ela vale 29 mil reais. 28 mil e uns quebrados. Bizarro. Mais 5 facas Doppler. E esse valor do sorteio aqui, eu achei que eu tinha colocado correto. 45 mil reais. Se pá, que passa dos 50, 50 e tantos... Tá lá, velho. No mínimo, 45 mil reais então, velho. No mínimo, 45 mil reais. Pra participar desse sorteio aqui, basta depositar no csgol.net usando o cupom sorte. E preencher o formulário que o link tá aí na descrição. Além desse sorteio mensal, todos os dias tem sorteios relâmpagos. E na live de hoje, tá rolando o sorteio dessa Bowie Marble Fade. Pra quem depositar 5 dólares ou mais, essa Bowie vale 2.700 reais. Ela tá maravilhosa. Essa faca tá tinindo, coisa linda. csgol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no telefone. Eu quero selfie, selfie, ela quer beber. Pra que ele se vee de contar que aqui perdiu essa mulher. O que queres enloquecer, ser la mulher.